Jonathan Milan é o vencedor da 4ª etapa do Giro de Itália. Talia Pogaccia segue com a Malha Rosa. Eu sou o André Cosa e esse é o Latitude Bike News. Pra não esquecer, já desce aqui e deixa o like pra fortalecer. Você gosta de trilhas, treinos e reviews de bike? Se inscreva nesse canal pra ter muito conteúdo e não perder nenhuma novidade. O Giro de Itália é uma tradicional prova ciclística europeia que tem 21 etapas com 2 dias de descanso. Ele vai do dia 4 até o dia 26 de maio. A Latitude Bike está cobrindo a prova e trazendo os melhores momentos pra você. A etapa 4 vai de Aquitermi até Andorra e tem 190km. Vamos aos melhores momentos. Logo de início, Filippo Gana, um atleta da casa, puxou o pelotão e abriu 1,23km do segundo pelotão. Faltando 155km, um grupo de 3 ciclistas, entre eles Francisco Munoz, abriu 2 minutos e 27 segundos do segundo pelotão. Entre os líderes, Lilian Candian busca uma melhor pontuação de rei da montanha. O Giro de Itália tem algumas provas dentro da prova e uma delas premia quem tem os melhores resultados nos trechos de montanha. Em cada etapa, o líder da pontuação de montanha usa a malha Azura, que é uma camiseta azul. Da mesma forma, tem a prova por pontuação. E o líder aqui usa a camisa Ticlamino, que é uma camiseta pink. Do início da prova até aqui, temos o primeiro portal de sprint. E quem chega na frente, ganha pontos atrás da malha Ticlamino. Faltando 102km, temos a passagem pelo portal de montanha azul. E quem chega na frente, ganha pontos para o rei da montanha. Lilian Candian chegou no alto do trecho, no meio do fogo, e marcou 9 pontos. Nesse momento, as condições do clima mudaram bastante e a pista ficou bem escorregadia. Faltando 80km, 3 pelotões se destacaram, com diferença de 4 minutos e 24 segundos entre eles. No portal Intergiro Sprints, Francisco Munoz cruzou na frente, marcando pontos para sua meta. A pista nesse Vila Aranjo já estava bem molhada. Faltando 68km, numa descida bem sinuosa, a gente teve um acidente envolvendo alguns atletas. No portal Savona Sprints, as condições de tempo melhoraram. E o segundo pelotão ficou a 2 minutos e 30 segundos dos líderes. Nesse trecho bonito de costas, os pelotões se aproximaram e se juntaram novamente. Faltando 41km, Stefan Dubois, Lilian Candian e Francisco Munoz lideram nesse trecho. Existem muitas questões técnicas, porém o fator mais determinante para esse tipo de prova é o gerenciamento de energia. Ou seja, o atleta tem que dosar a energia do corpo, das fibras musculares e soltar no momento certo. Olha só o quilômetro final, esse é o momento que o grupo de Sprinters dispara na frente. Eles são os atletas de cada time que ficam sendo protegidos do vento contra no meio dos pelotões. Dessa forma, eles ficam economizando energia para soltar tudo no momento certo. Ou seja, no fundo, por mais que esse seja um esporte individual, o trabalho em equipe sempre faz a diferença. Jonathan Milan da Itália vence a etapa com um tempo de 4 horas, 16 minutos e 3 segundos. Tare Pogaccia segue como líder no geral com o tempo somado de 15 horas, 19 minutos e 5 segundos. Ele continua com a camisa rosa do líder, que é a meta de todo mundo, a malha rossa. O atleta regular é aquele que vai se sagrar campeão desse tipo de prova, que é o caso do giro de Itália. Comente aqui embaixo o que você achou dessa etapa. Antes de sair, deixe um like, isso é importante para o canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Eduard Tunes, sete as coisas para Jonathan Milan. Caden Groves ainda está lá. E também está o Caleb Ewan. Onde está o Malha Ciclamino? Eu não consigo ver ele agora. Gana vai ser colocado, mas Lidltrek pegando ele para trás. Tem que ser Tim Malia. Ele está em 10ºC. Olof Khoi ainda está lá. Eles estão tentando lutar contra o piloto. E Phil Bauhaus em prime position no wheel de Jonathan Milan. Gana caught past Milan com um lead-out man. Eduard Tunes sprinting for the line. Milan yet to open up his sprints. Aqui vem Christophe Laporte com a white jersey. Bauhaus e o Khoi com Milan. Olof Khoi. Milan heads a front. Here comes Malia with a charge. Malia pushing for the line. Milan holding up his back. Milan for the line. Milan just about taking the win. Jonathan Milan at the last possible gasp of that race. Lidltrek celebrates a colossal chase. Que legal que você ficou até o final do vídeo. Então fique mais um pouco e confira as etapas 1, 2 e 3 do Giro de Itália. Até as próximas, pessoal. Até as próximas, pessoal.